Os bastidores do jogo das estrelas no Maracanã. Vem que eu te conto. No pós-jogo, teve invasão do vestiário. David Brasil aprontou com os jogadores, olha só. E também teve massagem para se recuperar do jogaço. E na hora de sair do estádio, Felipe Simas e André Gonçalves contaram com a sorte. E também teve a mistura que representa o Brasil, futebol e samba. Até o MC Daniel entrou na dança.